O que é isto era o mato? Não, foi mal ali a bateria. Quem deu mal ali a bateria? Ai, é. Não tinha para lá, estava a ver as câmeras, e não tinha nada. Estava a ter luz. Diz que a câmara até parece ser pueste. Diz! Também às camadas pertenhamns. A權se aerala! Comércioolan! O que é o governo? O que é o governo? O governo? O governo? O governo? Segundo a organização, o Cranco!